No último domingão, o primeiro prêmio no valor de 4 mil reais saiu pra um sortudo, tá ele aqui ó, Luciano Santos. Como é que é essa emoção de ser um ganhador? Ah, foi gratificante, porque foi minha netinha que escolheu lá na hora lá. Essa grana chega pra você numa boa hora? Com certeza, vai agregar muita coisa aí pra minha netinha, pra nós assim. Eu quero comprar uns presentes pra ela, que ela fez aniversário, dê uns presentes e vou dar mais. Eu vou conhecer o ponto de venda onde ele comprou esse título do São Paulo da Sorte. Foi daqui que saiu o primeiro prêmio, essa aqui é a Vitória Monteiro Genizelo, diretamente da banca da Terezinha. Como é que é vender esse título? Ele é cliente faz tempo, eu tô muito feliz de ter vendido pra ele, ele acompanha bastante a gente, faz bastante tempo. Que bom que ele ganhou. É na rua Miguel Ferreira de Mello, tem número. E venha comprar com a gente. Vamos passar pras mãos da Vitória, o nosso vale-presente de 500 reais. Ô, ô, Luque, quero ver se aprendeu com o professor de jiu-jitsu, o mata-leão, mata-leão, mata-leão. Mas, ô, Luque, isso aí, quem falou que isso é jiu-jitsu, isso é karatê, não vi mata-leão nenhum. Aprende, Luque, aprende. Agora, antes do cheque, Luciano é professor de jiu-jitsu, né? Isso. Me dá o mata-leão aí, me dá o mata-leão. Antes de receber o cheque, acabou, é logo o cheque. O nosso lutador, Luciano Santos, com o prêmio dele, primeiro prêmio de 4 mil reais. São Paulo da Sorte, custa pouco sonhar!